Boa tarde, presidente Traiano, membros da mesa diretora, deputados, deputados, de forma muito especial, meu amigo deputado Amaro, que agora faz parte da mesa, da comissão, da mesa diretora da Assembleia, e o deputado Gugu Bueno, com quem eu também tive o prazer de me relacionar quando fui secretário de Estado da Saúde e ele presidente da Câmara de Vereadores da nossa querida Cascavel. Eu quero só, em cima da lembrança do deputado subtenente Everton, nós já divulgamos o ID e a senha no site dos deputados, quem ainda tiver dúvida ou porventura não tenha visto, a próxima reunião da frente, que se instalou na quarta passada, é quinta-feira agora, às 10 horas, para não conflitar com o horário da discussão do orçamento. Eu quero fazer um registro histórico, porque muitos deputados e deputadas não eram nem nascidos, alguns eram muito pequenos, e eu acho que respeitar a história faz um povo melhor, faz um povo mais grato. Há 26 anos atrás, na semana passada, comemorou-se a instalação do Plano Real, uma determinação do presidente Tamar Franco, uma missão que ele deu ao então ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, que, com uma equipe de economistas, majoritariamente da social-democracia brasileira, de Mar Baixa, Perso Arida, Augusto Franco e tantos outros, comandou aquele que foi um processo que, depois de 20 anos de luta contra o monstro da infração, com tudo o que advém disso, a destruição dos salários, das empresas, do poder de compra, criou uma estabilidade econômica no país, que possibilitou o desenvolvimento econômico e social. Foram 26 anos de uma moeda bastante estável e que milhões de brasileiros puderam sair da pobreza, sair da extrema miséria, muito por conta dessa estabilidade, o que surgiu depois daí. Mesmo que alguns não reconheçam, e eu lamento, por exemplo, o ministro da Economia atual, Paulo Guedes, que disse que o Plano Real não era nada de extraordinário, mas ele vai ter oportunidade para mostrar alguma coisa, porque até agora as previsões dele não se concretizaram, independente da pandemia, os resultados também não estavam acontecendo. Então, o ministro Paulo Guedes, ele minimiza o Plano Real em cima dos resultados eleitorais. Quando você é governo, você tem que necessariamente fazer o que precisa ser feito, porque todo governo que deixa de fazer o que precisa ser feito, só pensando em resultado eleitoral, e aí o ministro Paulo Guedes minimiza o Plano Real, dizendo das derrotas do PSDB nas eleições presidenciais pós-Fernando Henrique Cardoso, a gente tem um entendimento muito diferente do que é ser governo. O governo toma atitudes que muitas vezes não agrada a maioria das pessoas, o governo tem que estabelecer prioridades, o governo tem que trabalhar com agora e com para frente. Então, fica aqui esse registro histórico que nós do PSDB temos certeza que todo brasileiro que acompanhou todo o processo anterior, inclusive, da mega inflação, desse monstro da inflação, sabe da importância do que eu estou colocando aqui agora. Então, fica aqui o nosso registro. No ano passado, eu consegui fazer um evento aí na Assembleia com um documentário muito importante que está aí disponível com relação aos 25 anos do Plano Real. E agora a gente faz esse registro na expectativa de que a gente comece a construir nesse Brasil um respeito pela história, um respeito por aqueles momentos que foram diferenciais, que marcaram a economia desse país com todos os impactos sociais e econômicos que advêm de uma medida tão grandiosa como foi a implantação do Plano Real no Brasil. Então, um bom trabalho a todos e vamos em frente porque tem muita coisa para fazer. algum supermercio Industrial O que é rápido? Ou seja,